Eu sou a Lisa, sou a responsável pela notarismo aqui, sou o que costumo fazer as visitas. Este projeto é muito recente, no final de 2016, oficialmente, no entanto que começámos a produzir vinho em 2014. O principal conceito do projeto é o respeito pela natureza, na medida em que nos é possível ter uma produção, mas que está completamente subterrada, portanto, não causando impacto visual, nem impacto na natureza. O processo do projeto, basicamente, passou por primeira plantação de vinhas, todo o estado lá de lá, e depois, nesta parte, abrimos o Brasil Braco, e começamos a construir uma árvore completamente de raiz. Para que? Para, no final, termos um edifício que estivesse pronto a produzir, porque até ao momento em que nós plantámos vinhas aqui, não havia aqui produção de vinhos. Portanto, o arquiteto Rodrigo Alcacina, que foi o mentor e o responsável por este projeto arquitetónico, construiu as nossas entradas, conforme adiantas, precisamos, precisamente, para fazer isto e ter essa ligação à história e à cultura. Música 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 Música